A humanidade, dentro da Terra. Eu, dentro da Terra. A humanidade, em Anderú. Eu, dentro da Terra. Amor, 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 amor. amor 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 Chama cura 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 escuro ascuta escuta escuro cura em Guarani é boa noite vamos tentar? esse é o y que é mais difícil de falar do que o francês a gente fala com um sotaque pode ser um tá bom? de novo alguma ciência que estuda o homem como ser de linguagem como dentro da linguística a gente encontra em semiótica de Charles Sanders Peirce ou em semiologia do Saussure a gente aprende que conforme a língua que a gente fala o nosso cérebro pode ter um aproveitamento maior ou menor vocês sabiam disso? quando a gente estuda esse tipo de ciência que os próprios professores dizem que não serve para nada dentro da nossa sociedade uma ciência que estuda a nossa base o nosso cérebro o homem como ser de linguagem a gente aprende de acordo com a língua que você fala você pode ter o seu cérebro mais aproveitado e é com essa intenção que eu quero que vocês repitam para mim minha neguertúdio minha neguertúdio quem sabe a gente aprendendo um pouco das nossas línguas cristinares a gente possa expandir a nossa consciência algumas dessas línguas não contêm o verbo ser olha que interessante nada é o que já implica uma outra forma da gente compreender da gente explicar as coisas uma das histórias mais incríveis que eu conheço dentro do convívio com os povos originários vem de um juá de um não indígena na língua voreninha ou um caraíba ou um Orlando de Las Boas é uma história famosa quem me contou foi o próprio Cacau Herá e ele preferiu contar uma história de um juá para explicar um pouco isso que eu acabei de dizer para vocês o Orlando de Las Boas estava com seus irmãos numa comitiva para encontrar um grupo de isolados numa aldeia e a caminhada durava vários dias eles estavam muito preocupados porque esse grupo de indígenas isolados ele era bastante agressivo e arrediu aos juroás aos caraíbas e num atambamento que eles fizeram havia um próximo do atambamento um animal preso um viadinho preso numa armadilha e o numa armadilha de juroá e o Orlando foi lá e soltou desarmou essa armadilha e pegou esse viadinho que estava ferido levou até o rio e banhou o viadinho e enquanto ele banhava o viadinho ele foi falando para o viadinho calma viu está tudo bem calma está tudo bem calma está tudo bem e no final ele disse você pode ir você pode ir e o viadinho olhou para ele e ele olhou bem no fundo dos olhos do viadinho e num instante o viadinho como se nada tivesse acontecido saiu correndo e desapareceu a noite passou no dia seguinte eles continuaram caminhando e eles num dado momento eu não sei quantos dias se passaram ou se um ou dois o fato é que de repente eles se viram cercados eles não chegaram ao meio eles foram cercados pelos isolados que não estavam nada amigáveis eles estavam muito aprescidos furiosos e todos já cortando aquela arma de a gorduna vocês sabem o que é uma gorduna? é uma ferramenta de matar a palada né é um correte tem de várias formas e eles estavam com as gordunas e muito apressivos com eles foram empurrando eles para a aldeia e eles ficaram em um lugar aprisionados e passaram a noite e eles estavam muito nervosos com o que estava acontecendo e o Orlando se voltou para o tradutor e perguntou e aí o que você acha o que vai acontecer e o tradutor falou o intérprete disse eu acho que a gente vai morrer e ele disse e o que você acha ele falou eu espero que seja rápido passou-se a noite escura e no dia seguinte eles foram levados à presença do cacique e o intérprete falou isto não é bom e quando eles chegaram lá dentro o cacique olhou bem nos olhos do Orlando e chamou o Orlando na presença dele e o Orlando se aproximou e o cacique olhou bem no fundo dos olhos dele e disse está tudo bem pode ir está tudo bem pode ir e isto é uma narrativa do Orlando ele diz que quando ele olhou no fundo dos olhos do cacique ele viu os olhos do Veadino eu acho essa história incrível porque a maneira como ele foi se aproximando do convívio com os povos originários essa história me explica que ele teve a sua consciência expandida e aquela história de que bicho vira gente gente vira bicho não é uma história contada nesta narrativa por um povo que nos é estranho até hoje é contada por um de nós que passou a entender da mesma forma como eles a música a música assim a música a música Amém. 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 Ah...